As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na teca dela E o R7 vai botando, oi, na teca dela E o R7 vai botando, botando na teca dela E o R7 vai botando, oi, na teca dela Esse é o DJ R7, o Didi que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba Se manda sentado, senta, se manda mamar E o R7 vai botando, botando na teca dela O R7 vai botando, botando na checa dela As novinhas tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela As novinhas tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu mama Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu mama O R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai botando, botando na chica dela O R7 vai botando, oi Na chica dela O R7 vai botando O R7, ó o R7 R7, R7 O R7 O R7 vai botando, botando, botando Botando na chica dela Ó o R7 Obrigado.